O Chapecoense diante do Palmeiras e o empate de 0 a 0 entre Corinthians e Santos. Jogando na arena do Palmeiras, a Chape saiu na frente. Reinaldo mandou a bola na área e Fabrício Bruno apareceu sozinho e abriu o placar. E nos acréscimos, o Elidão Paulista deu um lindo passe por cobertura e Túlio de Melo mandou para o gol. Final, Palmeiras 0, Chapecoense 2. E no Couto Pereira, sob muita chuva, Coritiba e Santos empataram em 0 a 0. E o gramado encharcado castigou os jogadores, que não conseguiam finalizar uma jogada. Sobrou até para o massagista que escorregou no gramado. As chances se arrastaram até os 90 minutos, com o Alexandro, Kaique e até Bruno Henrique não foi eficiente. Final, Coritiba 0, Santos também 0. Palmeiras perdeu em casa, André. E aí os torcedores já estão preocupados com o time, porque parece que depois da eliminação da Libertadores o time está baqueado ainda. E olha só, pegou a Chapecoense que vinha de uma excursão na Europa e na Ásia. Perna cansada. Fuso horário, bagunçado. O povo jogou lá no Japão, jogou na França, jogou na Espanha com o Barcelona. Então, eu estava realizando esses amistosos, fazendo essa turnê. O pessoal chega aqui, meio ainda aéreo, com essa viagem, com um avião nas costas. E aí foi e ganhou do Palmeiras. Realmente, o torcedor do Palmeiras pode ficar preocupado. Obrigado. Obrigado.